Você já assistiu algum filme sobre guerra? Você já imaginou algum cenário de guerra? A Bíblia apresenta que nos últimos dias nós teríamos um juízo sobre Babilônia. Alguns apresentam esse juízo como o grande Armagedon. E eles imaginam esse Armagedon como uma luta travada, onde pessoas estão lutando umas contra as outras na região do Oriente Médio. Mas é claro que essa batalha, esse Armagedon, não é uma batalha travada no solo como nós conhecemos. Essas batalhas travadas como nós conhecemos ou visualizamos nos filmes. Essa batalha é uma batalha espiritual. É uma batalha entre o bem e o mal. É o chamado grande conflito. E haverá um momento onde o Senhor haverá de dar o juízo sobre Babilônia. O Senhor haverá de dar a sentença sobre Babilônia. E certamente a sentença sobre Babilônia é a destruição, porque ela procurou desvirtuar todos os valores e princípios que o Senhor deixou estabelecido através da sua palavra para mudar para aquilo que ela queria que assim fizesse. Babilônia colocou por terra os valores do Senhor para estabelecer os seus próprios valores. Mas, Deus, em algum momento da história, Deus dirá um basta. E o juízo de Deus irá cair sobre Babilônia. Mas não apenas sobre Babilônia, mas sobre todos aqueles que seguiram Babilônia. Todos aqueles que deixaram de seguir a palavra do Senhor para seguir aquilo que Babilônia estabeleceu por verdade. De qual lado você está? Às vezes eu paro para pensar diante das cenas do nosso cotidiano, diante do nosso dia a dia, através das nossas atitudes, através do que falamos, olhamos, através daquilo que nós vivemos. Eu me paro e me questiono de qual lado eu estou. Quando eu faço o bem, quando eu amo, quando eu sigo a palavra do Senhor, eu estou do lado do meu Deus, aquele que entregou o seu filho para morrer na cruz. Mas quando eu deixo de viver a sua palavra, para viver princípios que não estão estabelecidos, princípios que totalmente são contrários à palavra de Deus, eu estou seguindo os valores de Babilônia. Em algum momento, Deus descerá o seu juízo sobre Babilônia. Mas também Deus exercerá o juízo sobre aqueles que seguem a vontade de Babilônia, os seguidores de Babilônia. De qual lado você está? Nesse grande conflito, de qual lado você está se posicionando? No lado de Deus ou no lado de Babilônia? Se você estiver do lado do Senhor, certamente haverá um juízo de salvação. Mas se você estiver do lado de Babilônia, haverá um juízo de perdição. Posso orar por você? Para que nesta manhã, você possa dizer ao Senhor de qual lado você está? Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Muito obrigado, porque podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. quantas vezes nós somos meio que bombardeados por crenças e valores totalmente contrários à sua palavra. Mas, Pai, ensina-nos a sermos fiéis a Ti, diante dos enganos de Satanás, que possamos permanecer firmes. Mas, para isso, nós precisamos estudar a sua palavra e viver os seus princípios. Abençoe-nos ao longo desse dia. Por Cristo oramos a vida.